Aí pessoal, era um acidente aqui ó, na praia de Aruanã, a barraca pegou fogo ali ó, o pessoal tá desesperado, não tem como fazer nada porque a barraca de palha o fogo espalhou muito rápido Só tentar tirar tudo que tá lá da barraca mais rápido Vai lá É, realmente não tem como fazer nada, é só deixar queimar mesmo porque o fogo é muito rápido A palha, o fogo alastra com rapidez imensa